Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um sentimento que eu acho que está muito presente na vida de muitas pessoas que deixaram o seu país, no meu caso que deixaram o Brasil e assim, e é sobre a ansiedade. Eu já sei que eu já falei com vocês há algum tempo atrás sobre o sentimento de inferioridade, mas eu agora venho falar sobre a ansiedade. Sim, eu fui uma pessoa que já sofri de crise de ansiedade por algum tempo na minha vida, foi um momento de transformação. Foi a partir daí dessa crise de ansiedade que eu comecei a mudar completamente a forma de eu ver a vida, a forma de eu me, como eu posso dizer, de eu atuar dia a dia. Eu era uma pessoa que não pensava muito em mim, era uma pessoa que pensava sempre nas outras pessoas, era uma pessoa que não era capaz de, enfim, de usufruir as coisas que eu tinha. Era uma pessoa que sentia muita culpa, enfim, eram tantos sentimentos, tantas situações, tantas coisas ruins que eu passei de verdade e hoje em dia a minha intenção é essa. A minha intenção é poder ajudar as pessoas de alguma forma, por isso que sim que eu faço os meus vídeos mostrando como é a vida fora do Brasil, para que as pessoas que tenham intenção de morar aqui, tanto em Portugal como na Espanha ou em qualquer outro país, mas para que tenham uma ideia de como funciona viver fora do país. Mas hoje eu paro e olho para mim e vejo como é que era antigamente, como eu era essa pessoa ansiosa, como eu era essa pessoa que, enfim, é totalmente, é uma nova pessoa. Eu posso dizer que sim, que eu de verdade recomecei a minha vida, eu estudei muito sobre desenvolvimento pessoal, eu estudei muito sobre a energia, sobre as leis do universo, enfim, as leis naturais. Eu consegui assimilar muitas coisas que eu era de uma família, sou de uma família muito religiosa e para assimilar novos conceitos para mim foi muito difícil, só que, enfim, eu consegui superar tudo isso. E eu acho que é muito importante você não ter medo dessa crise de ansiedade se você estiver atravessando, se você já passou por isso. Porque hoje em dia, o que eu tenho absoluta certeza é sim, é que essa crise de ansiedade está acontecendo, se está acontecendo na tua vida, para que você consiga fazer uma mudança. Eu sei, eu tenho certeza que era a forma como meu corpo falava comigo, porque eu não ouvia meu corpo de outra forma. Então, eu tive que chegar aí, nesse ponto, porque eu sei que se não fosse através dessa crise de ansiedade, através dessas situações todas que eu vivi, eu ia continuar vivendo da mesma forma e eu não ia mudar. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui nesse dia de hoje é essa. Muitas pessoas vão ter essa crise de ansiedade em sua vida, só que não olha para essa crise como, como, ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não, começa a olhar e observar e aceitar, sim, tudo isso está acontecendo porque eu tinha que mudar. E talvez não, se não tivesse existido essa crise na minha vida, essa crise de ansiedade, talvez eu não tivesse mudado, talvez eu tivesse continuado da forma como eu estou. Então, por mais que seja difícil você estar passando por essa situação hoje em dia, aceita e começa a ver o que eu preciso fazer para mudar, por onde eu tenho que ir para mudar. É um caminho que no começo não é muito fácil, é um caminho que muitas vezes parece que você não vai conseguir, mas de uma vez que você consegue passar por tudo isso, você se sente transformado e você se sente de verdade agradecido e realizado, enfim, são tantos sentimentos que se juntam. E eu hoje posso dizer que ainda bem que eu passei por tudo isso, ainda bem que eu passei por essa crise de ansiedade, ainda bem que eu passei por todas essas situações, porque se não tivesse acontecido tudo isso, eu não tinha tido coragem de mudar, eu não tinha tido coragem de buscar dentro de mim, de olhar dentro de mim, de ver de verdade o que eu gosto de fazer na minha vida, de viver de verdade a minha vida bem, sem culpa, sem receio, enfim, de desfrutar da vida que eu tenho. Foram tantas coisas que precisaram acontecer e hoje em dia eu vejo que isso tudo foi muito necessário, por isso que a mensagem que eu quero deixar para você hoje é, se você está morando fora do Brasil, se você, não sei se você ainda está morando no Brasil e se você está tendo essa crise dentro de você, acredita, confia, tudo isso está acontecendo porque é uma reforma que você tem que fazer dentro de você, você tem que mudar coisas que estão aí dentro e que muitas vezes você não tem coragem, mas é o teu corpo dizendo da forma como ele sabe dizer, muda, porque desse jeito eu não aguento, muda, porque desse jeito você não vai ser feliz, é uma forma do corpo estar te avisando que você tem que mudar, porque para que você busque de verdade a tua essência, para que você seja de verdade feliz. Bom gente, eu sei que às vezes eu me empolgo e falo muitas coisas, coisas, mas eu tinha que falar isso para vocês, eu acho que a ansiedade está presente na vida de muitas pessoas e eu com esse meu depoimento, com essa minha história de vida, eu quero deixar essa mensagem, encara a ansiedade com essa forma, acolhe de verdade a ansiedade e vê o que eu preciso mudar, começar a ler livros, eu li muitos livros, me ajudaram muito, se vocês quiserem, vocês podem me perguntar, eu vou indicar livros para vocês que me ajudaram muito, enfim, mas não olhar essa crise de ansiedade como uma tristeza, como uma parte triste da vida, olha por esse lado, olha por esse lado achando, não, se isso chegou até mim é porque eu preciso mudar de alguma forma e começa, começa de verdade, a busca, essa busca interior, não é que dizem, é tão importante e é tão bonito e você vai começando de verdade a te conhecer, a ver de verdade quem você é e isso é muito bom, isso é transformador. Bom gente, esse é meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Esse é o meu vídeo de hoje, um beijinho para todo mundo, tchau, tchau!